Olá, meninas! Hoje venho com mais um tutorial aí pra vocês. Dessa vez eu vou fazer uma maquiagem mais ou menos básica pra usar com batom vermelho, certo? Uma maquiagem com tons mais mate, tá bom? E se você quiser aprender essa maquiagem super linda, que eu amei também. Super simples de fazer, super rápido. Usando batom vermelho, eu continuo a assistir o vídeo. Então, vamos começar, certo? Pra iniciar, vamos pegar um lápis marrom, tá bom? Vou usar esse aqui do Boticário, da Lentense. Nós vamos aplicar aqui, ó, fazendo um V. Como eu já tenho ensinado pra vocês em outras maquiagens, certo? E vamos esfumar esse lápis. Agora eu vou usar, mais uma vez, aquele meu kit da Melricade Sombras, tá? Vou usar esse daqui, ó, certo? E eu vou usar essa sombra marrom aqui. O nome dela é Sinabá. Com o pincel de esponja mesmo, tá? Eu vou aplicar ela aqui, ó. Só daqui, ó, até um pouquinho o centro. Aqui onde a gente esfumou o lápis marrom. Vamos deixar esse cantinho aqui, que a gente vai colocar uma sombrinha mais escura, certo? Agora eu vou pegar essa daqui, tá? A preta do quarteto, o nome dela é Coal. E vou aplicar aonde faltou aqui, a gente aplicar a sombra marrom, certo? Com o pincelzinho de esponja mesmo. Só aqui nesse cantinho, ó. E pouco produto, tá, gente? Que a gente quer só que dê um toquezinho escurinho aqui no canto, pra não ficar também tão marrom essa sombra. Agora eu vou pegar um lápis bege, tá? Vou utilizar esse daqui da Duda Molinos. E eu vou pegar ele aqui no dedo, ó. Como se fosse um primerzinho pra óleo, certo? Vou pegar ele aqui, ó. E vou aplicar aqui, no canto interno do olho. Só um pouquinho, tá? Só pra fazer uma base pra outra sombra que a gente vai aplicar aqui nesse canto. Agora eu vou pegar essa sombra, tá? Essa daqui, ó. Meu tonzinho de bege, tá? Agora eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar lá no post do blog, falando o nome, tá? Pra vocês. Eu vou pegar essa sombra com o pincel de esfumar e passar aqui, aplicar onde a gente espalhou esse lápisinho bege. Agora eu vou pegar uma sombra bege, tá? Opaca também. Só que um begezinho mais claro, bem nude, tá? Eu vou usar... Eu vou usar outro quarteto que eu tenho da Avon. Que eu comprei, inclusive, só por causa dessa sombra. Essa daqui, ó. Certo? Esse tonzinho de bege, tá? Que ele é um begezinho opaco. E é lindo ele. Então eu vou pegar com o pincelzinho de esfumar também e passar aqui abaixo da minha sobrancelha pra iluminar. Olha como é lindo ele. É um begezinho bem delicado. Muito fofa essa sombra. Vou aproveitar e já puxando pra esfumar o restante aqui das outras sombras que eu apliquei, tá? Agora a gente vai delinear esse olho. Agora vamos aplicar o lápis marrom aqui abaixo na raiz dos cílios, tá? Tá? E com o pincel chanfrado, igual esse daqui, ó. Tá? A gente vai aplicar a sombrinha marrom Sinabá também aqui acima desse lápis que nós aplicamos. Então nossa sombra está quase pronta, tá? Agora vamos caprichar na máscara para cílios. Vou usar novamente a minha preferida, que é máscara para cílios, efeito dos cílios postiços, tá? Do Boticário, da linha Make B. Vou aplicar ela bastante, porque batom vermelho pede cílios poderosos, tá? Tchau. Agora a gente vai pegar um cílio postiço, certo? E cortar um pedacinho, tá? Mais ou menos assim, ó, desse tamanho. E a gente vai aplicar só aqui no cantinho, certo? Para aplicar os cílios eu vou utilizar a minha cola duo, certo? Espera a cola secar um pouquinho, tá? Mais ou menos um minuto. E a gente aplica. Pronto, os cílios já estão aplicados, tá? Agora a gente vai finalizar a pele e colocar o batom vermelho. Agora vamos para o batom vermelho, tá? Preparei a pele. Preparei a pele hoje um pouco diferente do que eu faço. Eu preparei essa pele e fiz um vídeo separado para mostrar isso para vocês, tá? Vou usar hoje o meu lindo, maravilhoso, Salt Beach Sunny, tá? Da coleção Make B. Da coleção Miami Sunset de verão. Do Boticário, certo? Eu vou usar ele porque eu acho ele um vermelho assim super chique, super lindo e... E aí Então, meninas, é isso aí, tá? Esse é o look final. Espero que vocês tenham gostado novamente desse tutorial. Dessa make aí, mas... Um pouco mais... Não tão simples assim porque eu não consigo ser básica nem na make básica. E com esse batom vermelho que eu amo, batom vermelho, tá? Essa maquiagem é uma maquiagem com sombras mates. Os que eu usei foi da Melry K, tá? Que são sombras que eu estou gostando muito de usar. Elas são ótimas, de excelente fixação na pele. E é isso aí, meninas. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aí no vídeo, tá? Se inscrevam no meu canal, eu acho que é aqui embaixo. E um aviso também importante que eu queria dar para vocês. O YouTube agora, ele está mudando a resolução. Não sei se agora, enfim... Sei que você pode assistir esse vídeo em HD, tá? É bem aqui embaixo, gente. Tem uma bolinha como se fosse uma... Aquelas... Sei lá como é o nome. Aquele bichinho de ferramenta. Que você clica bem aqui embaixo, tá? Você clica na opção da resolução que você quer assistir. Você pode assistir o filme em HD, que a imagem vai ser bem melhor. Demora um pouco mais para carregar, mas você vê a imagem melhor. Ou você preferir assistir do jeito que... Assim que você abre já carrega. É uma opção, tá? Então é isso, meninas. Obrigada por ter assistido novamente, tá? O meu tutorial. Deem uma olhada no blog. Comentem. Digam o que vocês acharam dessa maquiagem das outras, certo? Isso é muito importante para mim. Saber a opinião de vocês. Se quiserem deixar dicas também de outros tutoriais, tá bom? Pode deixar lá a dica. E é isso aí. Um beijo. Obrigada por assistir. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.